Muito bom, um espaço maravilhoso, a estrutura. Eu acho que a saúde, você tem que ter um espaço decente para você trabalhar bem, para você poder passar isso para o munícipe. E eu acho que aqui é tudo de bom. Nesse espaço existia antes um ferro velho, a prefeitura desapropriou esse local e construiu essa unidade que tem toda a acessibilidade, climatizado, com uma área muito mais adequada para fazer um bom atendimento à população, para que os profissionais possam se sentir bem no trabalho. E é um grande salto de qualidade para essa população aqui da Vila Nova, que é uma população que tem muitas necessidades, de modo que eu acho que é uma grande conquista aqui para a comunidade.